Música Cinco ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Música Quatro ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Música Três ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Música Dois ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Música Um ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Música